Olá amigos, irmãos, seguidores do canal Acorde Desperta Vamos ver aqui algumas provas que Jesus é o prometido Messias Lá em Mateus 16,16 diz Ele foi levantado, não está aqui Vejam, este é o lugar onde o colocaram Então vamos ver provas que Jesus é o prometido Messias Será que é possível, irmãos, Jesus ter cumprido as profecias messiânicas Apenas por coincidência, que às vezes alguns dizem isso Aquele homem, Jesus, cumpriu profecias messiânicas, mas foi apenas uma coincidência Até certo erudito respondeu em uma entrevista sobre esse assunto Ele disse, alguém fez essa pergunta para ele Será que não foi apenas uma coincidência Que aconteceu com aquele homem, Jesus? Será que as profecias messiânicas se cumpriram com ele apenas por coincidência? Vejam o que esse erudito respondeu em uma entrevista Impossível As coincidências são tão completas Que excluem essa possibilidade Alguém usou uma calculadora e descobriu que a probabilidade Apenas oito profecias se cumprirem na mesma pessoa É de uma em cem trilhões Para dar uma ideia, ele disse Se você separasse o mesmo número de moedas de um dólar Daria para cobrir todo o estado do Texas Uma área de cerca de 690 mil quilômetros quadrados Equivalente a quase três vezes a área do estado de São Paulo Com mais de meio metro de altura Imagine que você colocasse uma marca em uma dessas moedas E depois vendasse os olhos de uma pessoa E lhe pedisse para andar pelo estado Pelo estado todo Até achar essa moeda Que chances ela teria de encontrar a moeda marcada? Daí ele disse Que as mesmas chances tem Qualquer pessoa na história De cumprir pelo menos oito profecias messiânicas Contudo, irmãos, durante seu ministério de três anos e meio Jesus não cumpriu apenas oito Mas muitas profecias bíblicas E em vista dessa evidência esmagadora Aquele erudito concluiu Jesus e apenas Jesus em toda a história conseguiu isso Vamos ver aqui algumas profecias que foram cumpridas por Jesus Vamos ver apenas oito Foram várias Vamos ver apenas oito dentre as muitas Que seria impossível Que no caso seria impossível Para Jesus simular ou forjar Que atestam então que ele é o prometido messias Profecia 1 Local do nascimento Miquel 5 e 2 diz Você é o Belém Efrata De você me sairá aquele que será governante em Israel Cumprimento dessa profecia 1 Mateus 2 e 1 Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia Nos dias do rei Herodes Astrólogos vindos do oriente chegaram a Jerusalém Profecia 2 Isaías 7,14 Que dizia que o Messias nasceria de uma virgem Isaías 7,14 Portanto o próprio Jeová lhes dará um sinal Vejam A jovem ficará grávida e dará à luz um filho E ela lhe dará o nome de Emmanuel Cumprimento da profecia 2 Lucas 1,34 Maria porém disse ao anjo Como isso vai acontecer? Visto que não tenho relações com nenhum homem Profecia 3 Jeremias capítulo 31, versículo 15 Já dizia antes de Jesus nascer aqui na terra Meninos Fala sobre os meninos que foram mortos Após o nascimento de Jesus Assim diz Jeová Ouve-se uma voz em Ramá Lamentação e choro amargo Raquel está chorando pelos seus filhos Ela se recusa a ser consolada Porque eles já não existem Cumprimento dessa profecia de Jeremias Profecia 3 Está lá em Mateus capítulo 2, versículo 16 ao 18 Vendo então que tinha sido enganado pelos astrólogos Herodes ficou furioso E mandou matar em Belém e nos arredores Todos os meninos de dois anos de idade para baixo Segundo o tempo exato que tinha verificado com os astrólogos Cumpriram-se assim as palavras de Jeremias o profeta que disse Ouve-se uma voz em Ramá Choro e muito lamento Era Raquel chorando por seus filhos E ela não queria ser consolada Porque eles não existem Profecia 4 O chamado do Egito Oséias capítulo 11, versículo 1 Quando Israel era um menino, eu o amei E do Egito chamei o meu filho Cumprimento da profecia 4 Está em Mateus 2, 15 Ele ficou lá até a morte de Herodes Isso cumpriu o que Jeová tinha dito por meio de seu profeta Do Egito chamei o meu filho Profecia 5 O preço da traição Zacarias 11, 12, 13 Eles pagaram o meu salário 30 peças de prata Cumprimento da profecia 5 A profecia de Zacarias 11, 12, 13 Está lá em Mateus 26, 14 E o versículo 15 E capítulo 27, versículo 5 Onde diz Então um dos doze O chamado Judas Iscariotes Se dirigiu aos principais sacerdotes E disse O que me darão para entregá-lo a vocês? Estipularam-lhe Trinta moedas de prata Profecia 6 O sorteio de suas vestes Salmo 22, 18 Repartem entre si as minhas roupas E lançam sorte sobre a minha vestimenta Cumprimento dessa profecia A profecia 6 Está lá em João Capítulo 19, 23, 24 Então, depois de pregar Jesus na estaca Os soldados pegaram as roupas dele E as dividiram em quatro partes Mas a túnica não tinha costura Pois era tecida de alto a baixo Por isso, disseram uns aos outros Não vamos rasgá-la Mas vamos lançar sortes Para decidir de quem será Profecia 7 Nenhuma fratura de seus ossos Salmo 34, 20 Ele protege todos os seus ossos Nem mesmo um deles foi quebrado Cumprimento dessa profecia 7 Está em João 19, 33 Ao chegarem a Jesus Viram que ele já estava morto Por isso, não quebraram as pernas dele E profecia número 8 O traspassamento Lá em Isaías 53, 5 Isaías disse Profetizou em Isaías 53, 5 Ele foi traspassado pelas nossas transgressões Cumprimento da profecia 8 Está lá em João 19, 34 Um dos soldados lhe furou o lado com a lança E imediatamente saiu sangue e água Então, irmãos A conclusão é clara Sim Eu creio Que Jesus é o Cristo O Messias O Filho de Deus Conforme João, capítulo 20 Versículo 31 Está em João